Eu sou muito louco, eu sou muito doido, eu sou psicopata, eu vejo sangue e dou risada, eu vejo filmes de terror e dou risada, eu sou muito doido, eu sou psicopata, Pedro, já são duas horas da manhã e você ainda não sabe se você não desligar, se você não desligar, eu vou aí te dar uma surra, sim, sim, pode deixar, eu vou desligar aqui, mãe, eu sou muito doido, eu não falei que era pra desligar essa brocaria,